Chamego de Menina Eu só penso em você Sou louca pra te ter Beijar a sua boca Eu só penso em você Sou louca pra te ter Beijar a sua boca E vem tirar a minha roupa Me deixa no ar Sou toda sua Desliza suas mãos E meu corpo E me excita E me seduz Me faz delirar E perder a cabeça Me deitar na cama Jura que me ama Me faz delirar E perder a cabeça Me deitar na cama Jura que me ama Eu só penso em você Sou louca pra te ter Sou louca pra te ter Beijar a sua boca Eu só penso em você Sou louca pra te ter Beijar a sua boca Me faz delirar E vem tirar a minha roupa E vem tirar a minha roupa Jura que me ama 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 Me faz delirar E perder a cabeça Me deitar na cama Jura que me ama Chamego de menina A original do Brasil Quando você partiu Nem me avisou Nem me telefonou E eu fiquei tão triste Coração chorando A te esperar A te esperar Chegou a tarde Chegou a noite Chegou a saudade Mas você não Você não chegou não E eu saí ao mundo A te procurar Mas não te encontrei Tive que desistir E a chorar E eu saí ao mundo A te procurar Mas não te encontrei Tive que desistir E a chorar Quando você partiu Nem me avisou Nem me telefonou E eu fiquei tão triste E eu fiquei tão triste Coração chorando A te esperar A te esperar Chegou a tarde Chegou a noite Chegou a saudade Mas você não Você não chegou não E eu saí ao mundo A te procurar Mas não te encontrei Tive que desistir E a chorar E a chorar E eu saí ao mundo A te procurar Mas não te encontrei Tive que desistir E a chorar E eu saí ao mundo A te procurar Mas não te encontrei Tive que desistir E a chorar E eu saí ao mundo A te procurar Mas não te encontrei Mas não te encontrei Tive que desistir E a chorar Chamego de bebida A original do Brasil Amiga, eu já não sei mais o que faço Sem ele meu coração falta um pedaço Tô morrendo de saudade Amiga, por que não liga para mim agora? Fale que está sentindo saudade Faça ele acreditar que é verdade O que realmente está sentindo Não vai adiantar, ele não atende o telefone Se assumem no TV, mas ele nunca me responde Eu vou enlouquecer Não vai adiantar viver no estado da loucura Não vai enlouquecer, procure logo a sua cura Ele é quem te faz feliz Faz ele voltar Ele já me disse que não deixou de te amar Amiga, me diz o que eu faço pra ele voltar Calma amiga, ele me disse que vai voltar Amiga, eu já não sei mais o que faço Sem ele meu coração falta um pedaço Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Eu vou enlouquecer Não vai adiantar, eu vou enlouquecer Não vai adiantar viver no estado da loucura Não vai adiantar, eu vou enlouquecer 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 Nem tirar você de mim Não vai adiantar, eu vou enlouquecer Minha vida é te amar Te amar até o fim Eu quero você É você que eu quero Eu nasci só pra você Você nasceu pra mim Gosto de você Gosto de você Meu amor, minha paixão Quero só você Meu amor, não diga não Gosto de você Gosto de você Meu amor, minha paixão Quero só você Quero só você Por favor, não diga não Não consigo te esquecer Nem tirar você de mim Minha vida é te amar Te amar até o fim Eu quero você Eu quero você É você que eu quero Eu nasci só pra você Você nasceu pra mim Música Música Chamego de Menina A original do Brasil Eu sei que você faz amor com ela pensando em mim Que tá morrendo de saudade do meu chamego de menina Por favor, não pague de arrependido, pare de chorar Bagunçou meu coração e agora quer voltar Como nunca me fez nada Tenho seu rodeado de estrela Mas a única estrela que não briga mais sou eu Vejo a lua sorrindo de graça Um sorriso tão lindo e tua vida tão sem graça É que o beco sabe ver quem escolheu Você sabe que perdeu O meu chamego de menina Foi a lei de uma paixão Eu sei que você ama Meu chamego de menina Te enlouquece de prazer Fez teu corpo acender E eternamente chama 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 de amor Chama de amor Sequência de orgasmos e na cama Sequência de orgasmos e na cama Tem o seu rodeado de estrelas Mas a única estrela que não briga mais sou eu Vejo a lua sorrindo de graça Um sorriso tão lindo e tua vida tão sem graça É que o beco sabe ver quem escolheu Você sabe que perdeu O meu chamego de menina Incendei o coração Foi a lei de uma paixão Eu sei que você ama Meu chamego de menina Te enlouquece de prazer Fez teu corpo acender E eternamente chama 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 de amor Chama de amor Sequência de orgasmos e na cama Chama de amor Chama de amor Sequência de orgasmos e na cama Sequência de orgasmos e na cama Sequência de orgasmos e na cama Chamego de menina A original do Brasil Tudo, 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 tudo começou Quando você chegou E partiu O meu coração Tudo, tudo, tudo começou Quando você chegou Quando você chegou E partiu O meu coração É como você ver o sol brilhar Chora com o peito Com o espírito O seu grito em sigilo Sem a alma afinar É como você ver o sol brilhar Chora com o peito Com o espírito O seu grito em sigilo Sem a alma afinar Ai, 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 ai Ah, amor Te perder pra mim foi tristeza Te perder foi fraqueza O meu risco é meu vício Em busca de você Te perder pra mim foi tristeza Te perder foi fraqueza O meu risco é meu vício Em busca de você 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 Ye, 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 ye Jamego de Menina A original do Brasil Você nunca mediu em sócios pra me humilhar Fazendo de tudo pra me pecharar Pelos quatro cantos pensando em nós dois E eu, feito uma boba aqui no WhatsApp Não quero sua atenção pela metade Quem foi aquela outra que falou por ti? Pois é, quando a gente perde dói, né? Aprende a valorizar, né? Só deu valor porque perdeu Eu já bloqueei o seu WhatsApp Não te quero mais em minha vida Já fechei as portas do meu coração Não merece o meu perdão Eu já bloqueei o seu WhatsApp Não te quero mais em minha vida Já fechei as portas do meu coração Não merece o meu perdão Pois é, quando a gente perde dói, né? Aprende a valorizar, né? Só deu valor porque perdeu Eu já bloqueei o seu WhatsApp Não te quero mais em minha vida Já fechei as portas do meu coração Não merece o meu perdão Eu já bloqueei o seu WhatsApp Não te quero mais em minha vida Já fechei as portas do meu coração Não merece o meu perdão Eu já bloqueei o seu WhatsApp Eu já bloqueei o seu WhatsApp Não te quero mais em minha vida Já fechei as portas do meu coração Não merece o meu perdão Eu já bloqueei o seu WhatsApp Não te quero mais em minha vida Já fechei as portas do meu coração Não merece o meu perdão Não merece o meu perdão Perdão Chamego de menina A original do Brasil Não consigo tirar você Do pensamento meu Não consigo esquecer do teu amor Se você não lembra mais de mim Esqueceu de ver de meu amor Não consigo tirar você Do pensamento meu Não consigo esquecer do teu amor Só você não lembra mais de mim Esqueceu de vez o meu amor Porque te amo Te quero Porque sou louca por você Porque te amo Te quero Eu não sei viver longe De você Não consigo tirar você Do pensamento meu Não consigo esquecer do teu amor Só você não lembra mais de mim Só você não lembra mais de mim Eu não sei viver longe Eu não sei viver longe de você Eu não sei viver longe de você Porque te amo Te quero Porque sou louca por você Porque te amo Te quero Eu não sei viver longe de você Eu não sei viver longe de você Falando nesse celular Enquanto eu fico aqui querendo atenção Não sei com quem Tanto vive a conversa Dá vontade de ir embora Todo mundo aqui Todo mundo aqui já prestou atenção Só vive saindo pra atender a ligação Fique comigo se quiser ficar Ou então pega o celular e vai embora Não vou correr atrás Já me humilhei demais Pois sei que eu faço coisas que ela não faz Você vai entender O dia em que você For tão infeliz Não vou correr atrás Já me humilhei demais Pois sei que eu faço coisas que ela não faz Você vai entender O dia em que você For tão infeliz Vai embora Todo mundo aqui já prestou atenção Só vive saindo pra atender a ligação Fique comigo se quiser ficar Ou então pega o celular e vai embora Não vou correr atrás Já me humilhei demais Pois sei que eu faço coisas que ela não faz Você vai entender O dia em que você For tão infeliz Não vou correr atrás Já me humilhei demais Pois sei que eu faço coisas que ela não faz Você vai entender O dia em que você For tão infeliz Vai embora Chamego de menina A original do Brasil Ouvi dizer que o amor ficou atrás Depois de tudo que vivemos Não entendo Não entendo Amor Isso já é demais Você me dizia Eu sou você Você e eu Tudo valia Hoje te procuro E não te encontro Não me diga que tudo foi um sonho Você me dizia Você me dizia Eu sou você Você e eu tudo vai Vem Entender o que é o amor Somos dois em um só Sem saber aonde estamos e aonde ir Por que partiu assim? Me deixando aqui Sem saber onde ir Sem você Por que partiu assim? Me deixando aqui Sem saber onde ir Sem você 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 Obrigado.